Olá! Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a quinta aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai falar sobre notação científica. Para ilustrar esse tópico de notação científica, a gente vai falar da questão de 2016, prova cinza, questão 178. Mas antes disso, a gente vai falar por que é importante a notação científica. Quando a gente trabalha com números maiores em algumas áreas como matemática, física, algumas partes da biologia, a gente acaba encontrando números realmente grandes, ou seja, são milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, milhares, trilhões. E esses números precisam ser escritos de alguma forma de fácil interpretação, ou seja, que você bata o olho e consiga já saber que número que é, sem ter que ficar contando as casinhas decimais deles e assim por diante. E para isso surge a notação científica, é um jeito de simplificar essa relação do número. Outra coisa importante da notação científica é que é fácil de manter números de diferentes escalas de um jeito prático de multiplicar eles. Ou seja, supondo que eu estou trabalhando com um número que é infinitamente pequeno, do tipo tamanho de um grão de areia, e o outro realmente muito grande, que é o tamanho da praia inteira. É difícil eu comparar esses dois valores, porque eles são muito distantes, muito discrepantes. Mas quando eu coloco em notação científica, fica bem mais tranquilo de eu analisar. Então, vamos começar a entender o que é a notação científica a partir dessa questão que tem uma explicação interessante. Ela diz. Calma aí. A volemia V de um indivíduo é a quantidade total de sangue no seu sistema circulatório, coração, artérias, veias e capilares. Ela é útil quando se pretende estimar o número total, N, de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando a volemia pela concentração de hemácias no sangue. Isso é. Então, o número de hemácias é a quantia de sangue que eu tenho vezes o número de hemácias por litro, sei lá. Num adulto normal, essa concentração é de 5 milhões e 200 mil hemácias por ml de sangue. Observe. Eu tenho 5 milhões em 1 ml, que é uma unidade muito pequena. Conduzindo as grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N de forma onde N é igual a Q vezes 10 elevado a N, sendo que é um valor de 1 até 10, e N é um número inteiro. Então, por exemplo, eu vou simplificar. Vai ser sempre um número entre 1 a 10, e o valor 10 vai ser elevado a um expoente. Então, todos os números eu posso representar de um jeito simples. E a pergunta é, considere que um adulto normal com volemia de 5 mil milímetros ml, qual a quantidade total de hemácias desse adulto em notação científica? Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que o volume é de 5 mil ml, certo? Eu posso transformar esse volume em uma medida de notação científica. Então, para isso, eu preciso transformar o Q, que é um número entre 1 e 10. Nesse caso, eu sei que esse Q vai valer 5. Por quê? Porque é o primeiro valor aqui da minha volemia. E eu sei que vai ser 5 vezes 10 ao cubo. Por que é 10 ao cubo? Porque aqui eu tenho três zeros. 1, 2, 3. Então, vai ser 5 vezes 10 ao cubo. Isso aqui é 5 mil. Faço de V de novo, porque 10 ao cubo é 1.000 vezes 5, 5 mil. Então, a volemia aqui já está em notação científica. Agora, a gente tem que transformar os 5 milhões e 200 mil hemácias nessa medida de volemia também. Então, vai ser... Eu sei que vai ser um número 5.2 vezes 10 ao quadrado... Perdão, vezes 10 à sexta. Por que 10 à sexta? Eu vou voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Eu vou voltar 6 casas até eu chegar no número 5. Então, é 5 vezes 10 à sexta. É igual quando eu faço voltar a vírgula. Eu vou contando as casas da vírgula. Quantas eu ando? E agora, eu sei que o total vai ser a volemia vezes o número de hemácias, ok? Então, vai ser 5 vezes 10 ao cubo, vezes 5.2 vezes 10 à sexta. Então, vai ser este valor aqui. Observe que interessante. Os números são bem distantes uns dos outros, mas eu consigo, de maneira fácil, multiplicar. Como que eu multiplico estes valores? Vou multiplicar as potências de 10 vezes a potência de 10 e o valor de 5 vezes 5.2, um pelo outro. Então, 5 vezes 5.2 dá 26 e 10 ao cubo vezes 10 à sexta dá 10 à nona, certo? Lembrar de multiplicação de potência, que uma vezes a outra é a mesma coisa que a soma dos expoentes. Então, eu sei que... Só que 26 não está em notação científica, ok, pessoal? Para eu transformar ele em notação científica, eu tenho que pôr o... Ele tem que ser um número entre 1 e 10. Então, um número entre 1 e 10, nesse caso, é 2,6. Então, eu vou ter que passar essa vírgula mais uma casinha para cá. Então, eu vou aumentar o expoente aqui, certo? Que eu andei mais uma casa com a vírgula. Então, de 9 aumenta, fica 10. Então, a resposta certa é a letra D, 2,6 vezes 10 a 10. Agora, essa outra questão aqui é uma questão do Enem de 2015, prova azul, questão 157. Ela diz, As exportações de soja no Brasil totalizam 4,129 milhões de toneladas ao mês, no mês de julho de 2012, e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora haja havido uma baixa relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas, olha que interessante, de quilogramas, aqui ela está em toneladas de soja exportada pelo Brasil, foi de... Aqui ela não fala em notação científica em momento algum, mas ele apresenta a resposta em forma de notação científica. Então, tem que usar esses conceitos também. Então, primeira coisa, eu estou trabalhando com um em quilo e outro em tonelada. Eu preciso transformar todo mundo na unidade de medida perdida. Ele pede em quilos, então, eu vou transformar todo mundo para aquilo. Eu sei que uma tonelada são mil quilos, então, vamos lá. Ele diz que eu tenho 4,129 milhões de toneladas. Milhões, eu sei que são 10 à sexta, certo? Milhão é sempre 10 à sexta. Então, são 4,129 vezes 10 à sexta toneladas. Agora, eu vou transformar essas toneladas em quilos. Como que eu transformo essas toneladas em quilos? Vai ser 4,129 vezes 10 à sexta, vezes 10 ao cubo. vezes 10 ao cubo. Então, quando ficar 4,29 vezes 10 à sexta, vezes 10 ao cubo, basta eu somar o cubo com o 6, vai dar 10 à nona. Isso por quê? Porque 10 ao cubo vezes 10 à sexta, eu somo os expoentes e mantenho a base. Então, vai ser 1,29 vezes 10 à sexta, que é a resposta, perdão, a nona, que é a resposta letra C. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula e das demais. Deixem seus comentários no canal do YouTube da Unacademy, suas sugestões. Obrigada e até a próxima!